Pois bem, o produto chegou aqui, vamos retirar da caixa para termos uma ideia da qualidade de construção. Ele vem nessa caixa, bem simples, aqui atrás teria o logotipo do fabricante. Com relação a qualidade de material, tem um acabamento razoável, aqui por exemplo, tem três pontos que você precisa utilizar o parafuso. É intercalado, já no outro é sem parafuso. Mas não passa aquela impressão que trava bem. Mas a gente vai acompanhar tudo aí, eu vou mostrar tudo aí no vídeo em detalhes. A base, também é material plástico, não é tão rígido. É leve. Aqui vem os parafusos com as portas. Então isso aqui já é um ponto que não é aquela base firme, igual algumas que nós estamos acostumados, que parece que vem até uma parte de ferro para apoiar. aqui já percebe que não tem aquele acabamento tão bacana. Aqui é onde vão ficar os parafusos. Mas enfim, não vou ficar criticando porque o maior objetivo deste ventilador é a economia de energia. Se conseguirmos isso, estarei bastante feliz. E aí, essa é a parte do pedestal. Ele chega a um metro e vinte. Tem que puxar. E o travamento é feito aqui, girando. E a peça mais importante, que faz a magia do cinema, que é o motor. Ele utiliza um motor com o imã. É óbvio que, em teoria, vai gerar mais barulho. Só que, de novo, o nosso objetivo é economizar na conta mensal de energia elétrica. Aqui está. Para travar, vou permitir que ele fique oscilando. E aqui o ajuste da velocidade. Como eu falei, o acabamento, infelizmente, deixa a desejar. Aqui, por exemplo, colocaram em cima dos números, né? Ele vai de zero a três. É isso aí. Vamos montá-lo. Enquanto estiver retirando aqui os parafusos, se você não é inscrito no canal, ajuda, por gentileza, fazendo a inscrição. Deixa esse like maroto aí de confiança. Feito isso, já é possível retirar a grade. Fazendo este movimento aqui, ó. Puxando para cima. E com os demais, a mesma coisa. Inclusive, naqueles que não têm parafuso. Para vocês terem uma noção, né? Do acabamento. Vem com o manual. Explicando como que é o processo de montagem. Qualidade de construção bem razoável. Ela é bastante leve. Mas aí, no caso, já vem a parte do projeto, né? Que é um motor que utiliza uma fonte de apenas 12 volts. Aqui as outras peças. De novo, a magia do cinema. É justamente o fato desse ventilador utilizar uma fonte de... Confira comigo aí. Saída de 12 volts. 2.5 ampere. Tem um canal aí no YouTube. É... Edu Ventiladores. Ele testou... É... E o consumo dela... Não chega a 20 watts. Ou seja, é pouco demais. É quase uma lâmpada, né? Ligada. Tem alguns modelos de ventiladores. Aqueles famosos lá. Turbo. Sei lá o que. Das contas e tal. Alguns chegam a consumir de 100 a 130 e tantos watts. Imagina um ventilador desses ligado o dia inteiro. Realmente consome muita energia. Por isso que... Esse ventilador é uma aposta... Pra gente conseguir economizar na conta, né? Agora, eu acredito que esse aqui é a versão 2. Porque na versão 1, pelo que eu andei vendo vídeos aí no YouTube, o sistema de travar dessa grade é diferente. E aqui na frente, essa parte aqui central, que é onde tem o logotipo do fabricante, ela ocupa uma área maior. Então, acredito que aqui eles devem ter pensado em alguma modificação, principalmente pra melhorar o fluxo do ar. Mas fica ligado aí. Vamos terminar de montar, né? Teremos que colocar os parafusos nesses 4 furos aqui. Posicionando... Aqui em cima. Aqui é necessário travar... Pra que você consiga... Parafusar... E pegar a porca aqui. Vamos... Fundir até o máximo que for possível e depois dar aquele aperto final com a chave. E agora o quarto e último parafuso. Pronto. Feito isso. Agora dá aquele aperto com a chave. Aqui também, ó. Como vocês podem perceber, é quase a conta da chave que eu estou utilizando. Então, se fosse mais largo, seria mais fácil, né? Fazer esse movimento. E olha que essa chave não é tão grande. Tá vendo? Meio que tem que inclinar um pouquinho pra fazer esse movimento. Aí na hora do aperto, manter ela mais reta. Muito bem. Feito isso, agora tem esse acabamento. Pronto. Pra colocar, teremos que retirar isso aqui. Essa parte aqui de cima. Retirou. Basta colocar. Ficando assim com o acabamento. Ficando assim com o acabamento. Muito bem, agora A parte de cima do ventilador Aqui é só retirar o aperto Dar uma afrouxada E apertar novamente Para travar Agora é encaixar a grade A parte de trás E se orientar Por este detalhe aqui Essa saliência aqui Isso aqui é o centro do ventilador Tá? Aí tem a menor E a maior Que é essa daqui Então essa é a parte que vai ficar para cima Vamos encaixar aqui Utilizar essa rosca Sempre tentar travar o máximo possível Até para evitar barulhos incômodos do ventilador Quando estiver trepidando Então não deixa de dar esse aperto aqui bacana Agora a hélice Vamos encaixar aqui Nessa peça E travar Com essa outra peça O travamento é o seguinte A hélice vai girar nesse sentido Horário Então o travamento é feito No sentido anti-horário Feito o travamento Agora É só retornar Com a grade Aí lembrando Aquela parte Maior ali em cima É o centro Que é onde vai encaixar aqui Encaixar E agora Alguns Né? São três Precisam Dos parafusos Então o que faremos agora Tem ventiladores Que possuem outros mecanismos Para esse travamento Que são bem mais práticos Esse negócio de ficar colocando Tirando o parafuso Para poder remover a grade Acaba sendo chato Mas Economizando energia É o que importa Bom, chegou a hora de ligar Temos aqui a fonte Com um cabo de cerca De um metro e quarenta e cinco Esse aqui é o estilo de plug Tomada de dois pinos Só plugar nessa parte traseira E agora lá na tomada Bom, e para quem está curioso Para saber se Faz muito barulho ou não Vamos lá Velocidade um Velocidade dois Ventila que é uma beleza Mas está fazendo muito barulho E velocidade três É inacreditável a quantidade de vento Mas Em compensação O barulho O projeto realmente Deixa a desejar Ele trepida demais Aqui é possível perceber isso O que infelizmente Acaba sendo um ponto negativo Olha como que trepida demais Se o mais importante Foi economizar energia É isso que nós veremos Como estou recebendo ele hoje Farei os testes Em breve postarei um outro vídeo Explicando se houve realmente Economia de energia Mas fica aí uma dica Para o fabricante Poderia melhorar um pouquinho A construção E até o projeto Para conferir ao ventilador Mais firmeza Porque até a base dele É extremamente leve Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se ainda não deu aquela curtida Curte lá para ajudar o canal A crescer E se não for inscrito Também inscreva-se Teremos muitas novidades Em breve Dentro de um, dois meses Farei um teste Com Bastante cuidado Para tentar Passar isso para vocês Se realmente Trouxe uma economia Muito grande No custo Da conta de energia elétrica Vejo vocês Num próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON